Bom, aqui então para você sair do Facebook, como sair do Facebook? É muito fácil sair do Facebook, sair da conta do Facebook, tá bom? Então o primeiro passo que você vai fazer é, é claro, é o que? Abre seu aplicativo do Facebook, então se você quer sair do Facebook, quer sair da conta, para fazer login novamente, não deixar salvo aí, vou fazer o seguinte aqui, vou fazer o que? Você vai clicar aqui em cima, nos três tracinhos aqui, você vai dar um clique aqui, e aqui você vai fazer o seguinte aqui nessa tela, nessa tela você vai rolar para baixo, pronto, importante lembrar que você precisa ter a senha salva, claramente você deve saber disso, mas você precisa saber a senha do seu Facebook e o e-mail, porque você vai sair da sua conta, depois se você quiser entrar no Facebook de novo, você vai precisar fazer o login com o e-mail e a senha, então é importante você saber, ok? Então, pronto, é só clicar aqui, ó, sair, e aqui, ó, sair da sua conta, sair, aguarda, e pronto, ó, já saiu já da conta do Facebook já, ó, tá certo? Então agora é só fazer login novamente se você quiser entrar no Facebook, beleza?